Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros. E hoje eu vou comentar com vocês, fazendo a comparação do livro Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, e do filme que eu acabei de ver no cinema. Então a memória tá bem fresquinha e eu, na verdade, terminei junto. Eu primeiro vi o filme e depois eu li o livro. Não, desculpa. Eu estava ao mesmo tempo, eu comecei a ler o livro e aí eu deixei o final porque eu queria saber com quem ela ficava. E é óbvio que eu descobri antes no filme e depois no livro eu queria saber se era igual e, bom, aqui vão spoilers, é igual. Esse é um livro que precisa ser muito debatido porque é um tema muito... que mexe muito com a gente. É um tema de uma ambivalência muito grande, sabe? Aqui a gente vai ter uma personagem chamada Emma Blair. Eu vou falar primeiro sobre o livro. A gente tem uma personagem chamada Emma Blair. Ela tem seus 20 e poucos anos quando ela começa a se relacionar com o Jesse. O Jesse é o cara tudo de bom, popular da escola e tal. E eles começam a ter um romance. Ela tem um amigo já que é totalmente apaixonado por ela. Mas que óbvio que fica sobrando nessa história que é o Sam. Aqui na história, e aí eu já vou dizer umas diferenças que tem, a Emma, ela é uma moça loura e a família dela é toda de olhinho claro. Por que eu tô dizendo isso? Porque no filme colocaram uma moça que é sino, sino-americana, né? Ela tem descendência chinesa e americana. Ela nasceu nos Estados Unidos já. Assim como o Sam também é um rapaz que é sino-canadense. Ou seja, um rapaz que nasceu no Canadá, mas tem descendência chinesa. Enquanto colocaram o Luke Bracey, que é aquele rapaz lindo, aquele espetáculo de homem, que é o mais parecido com o personagem Jesse do livro. Ou seja, eles são bem diferentes fisicamente. Outra diferença que tem também é a Marie, que é a irmã da personagem. Essa irmã da personagem, ela é muito importante pra história, porque ela dá conselhos. Ela, primeiro, elas têm aquela sensação de irmã, assim, no tipo, ela tá sempre brigando, sabe? Aquele relacionamento conturbado de irmã e tudo. Mas depois elas viram grandes amigas, até porque elas são muito diferentes uma da outra. A Emma sempre foi uma menina que sonhou com morar longe do local que ela mora, que é a cidade de Antle, eu acho. Acho que é Antle o nome da cidade. Acton, desculpa. E o sonho dela era viajar e tal. E os pais dela, eles são donos de uma livraria, eles queriam muito deixar pras duas irmãs tomarem conta. Diferente da Emma, a Mary sempre se viu cuidando da livraria, morando ali, tendo sua casa, tendo seus filhos e tudo. Enquanto a outra sempre foi muito mais aventureira. Esse ar de aventureira vai combinar exatamente com o Jesse. Eles vão casar, vão ser felizes e tudo, vão viajar o mundo. Até que no dia do aniversário deles de um ano, eles já estavam namorando há um tempo, ela recebe uma ligação, ele tinha ido para uma viagem que deu meio que uma briguinha ali dos dois, né? Ele vai para essa viagem e quando ele... Ele sofre, desculpa, eu estou meio guaca. Eles sofrem um... Eles sofrem um acidente e acham os corpos de outras pessoas que estavam na aeronave, mas não encontram o corpo dele. Então dão o cara como morto. Se passa 3, 4 anos, ela tenta recomeçar a vida dela e é quando ela se envolve com o Sam, que é esse amigo dela da época de escola que sempre foi apaixonado por ela. Um cara mega bacana, um amor super fofo. Só que enquanto ela está prestes a se casar com ele, quando ela aceita se casar com ele, ela está noiva dele, ela recebe a ligação de que o marido dela, na verdade, estava vivo. E aí fica aquele sentimento de meu Deus do céu, eu vou casar com o homem, eu sou apaixonada por ele, mas eu ainda amo o meu marido. Eu sou casada, como é que eu vou casar se eu sou casada? E aí, gente, na minha cabeça, toda essa história, desde que eu vi o trailer do filme, e o filme, ele estreou, ele tem o roteiro da Tedro, acho que é do irmão dela, se eu não me engano, adaptado. Como eu disse para vocês, os nomes são os mesmos. A Marie, em vez de uma filha que tem no filme, aqui no livro, ela tem duas. Não fala nada sobre, eu não lembro de nenhuma deficiência dela, mas no filme ela é muda. E a questão dos olhos azuis e tudo isso, eu já comentei. E o que mais que tinha que eu tinha separado? Ah, tá. E no original é One True Love, que é o nome do filme também. A Emma e a Felipa Sou, que eu não desconhecia, mas disse que ela fez Hamilton. O Jesse é o Luke Bracey, que é aquele rapaz que nem disse, não tem 34 anos, ele fez o Amor com Data Marcada, ele acabou de fazer casamento em família, que eu amei esse filme. Comentei aqui no canal os dois para vocês. E o Sam, que é o Simo Liu, que é esse ator chinês, canassino-canadense, que eu não conhecia também. Tá todo mundo muito bem no papel. E tem a Marie também, que é a Micaela Colling. Tá todo mundo muito bem no papel, mas a gente fica naquela... Eu, pelo menos, fiquei, gente, numa indecisão muito grande, porque assim, gente, pra mim, casamento é pra sempre. Eu acho que as pessoas... É muito fácil, né? Essa questão de, ah, mas a pessoa mudou. Eu acho que isso acontece muitos nossos amigos de namoro também. Ah, por que? Porque a pessoa mudou, não tem mais nada a ver comigo. E a desculpa que a autora encontra pra que esses dois não fiquem juntos e que ela fique com o cara, que é o que ela conhecia antes, mas é o que hoje em dia tem mais a ver com ela, é exatamente essa mudança nesses 4, 3 anos que o marido dela tava dado como morto. E, gente, casamento é você aceitar as mudanças, você se adequar a elas e você abrir mão de algumas coisas. Ali parecem duas... A fala, então, do filme é muito pior até do que a do livro, porque no filme vai ter uma cena. Quando ele volta, a mãe dele tá bolada e fala, ah, você já reconstruiu sua vida, eu não tive coragem de contar pra ele isso. Ele volta e ela diz lá no primeiro dia que, ó, eu tenho um noivo, não fala quem é um noivo exatamente, mas eu tenho um noivo, eu tô prestes a me casar e tal, eu reconstruí minha vida, eu achei que você tava morto. Ele, então, a convida pra ir pra um chalé que eles ficavam juntos. Ali no filme não tem isso, né, eles ficam presos por causa da neve, tem muita neve no livro, tem isso. E eles têm muito mais conversas, é muito mais profundo o livro, as conversas que ele tem até chegarem, e ele demora muito mais pra entender, não é somente com a carta, a carta ajuda muito, mas não é somente com a carta que ele percebe o quanto essa mulher mudou mudou e o quanto eles não, talvez eles não sejam mais suas caras metades por causa disso. A autora fez de um jeito que realmente a história de tanto de um quanto do outro são duas histórias lindíssimas, é muito difícil você se colocar ali no meio e falar, não, deveria ficar com esse, eu deveria ficar com aquele. A questão que tem é que ela ainda era casada, esse marido dela não escolheu ficar perdido na floresta, lá na ilha, tanto tempo assim, o que fez com que ele voltasse, o que deu força a ele foi esse amor e reencontrar essa mulher da vida dele e ela gostaria desse cara se esse cara tivesse existido, é isso que eu fiquei na cabeça e aí isso eu fico pensando se acontecesse comigo. E é muito fácil eu falar porque obviamente eu não tô na pele dela e é uma situação muito complicada, você gosta de duas pessoas, como é que você ama o seu marido do passado, que agora é seu marido de novo, mas você tá completamente apaixonada por outro homem que é incrível com você e que te ajudou a sair do fundo do buraco que você estava porque você achou que você era viúva, você não é viúva. É uma situação brilhantemente escrita pela Taylor e eu vou te falar, eu dei três estrelas pro livro porque eu não consegui aceitar o final. Eu acho que foi meio, sabe, vamos arranjar uma desculpa pra eles não ficarem juntos e o filme faz muito isso também, então o filme eu vou dar nota de bom e ponto. Eu não gostei da forma como foi trabalhado essa questão de ah, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa, então agora... Então se é isso, as pessoas mudam, gente, durante o casamento também e é muito mais fácil você encontrar outras pessoas, começar novos relacionamentos do que você manter aquele que você está há anos porque casamento é isso, casamento é resistência, casamento é você abrir mão de muita coisa em prol de um amor. O amor, sabe, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo entende, sabe, ele tem que ser maior do que o sol, ah, mudei, ah, hoje eu não gosto mais de usar cabelo comprido, eu gosto de cabelo curto, meu marido gosta de cabelo curto, então vamos separar. Então, eu acho que é muito jogado de um jeito, assim, eu sei que tem gente que não vai concordar comigo, saindo do cinema, eu saí dizendo para o meu bem que eu não tinha gostado da história por causa do final, apesar de achar as atuações ótimas e o livro também muito envolvente e uma senhora que está do nosso lado falou assim, você não gostou do final? Eu falei, não, não gostei, porque para mim casamento é para sempre, eu acho que ela deveria ficar com o cara que ela tinha casado e que não escolheu estar longe dela, mas esteve longe dela por causa de uma situação e ele diz isso durante o filme, diz isso durante o livro também, ela fala assim, eu não concordo porque eu acho que esse amor novo que ela estava vivendo era tão bonito e ele gostava dela antes, ou seja, então se você tem um namorico que gostava de você na escola, uma paixão platônica, ela nunca olhou para esse cinema, então sabe, eu me senti dessa forma, gente, esse é o jeito que eu me senti que eu estou me abrindo com vocês como ser muito sincera de que tirei estrelas porque eu não gostei do final, sim, pode ser uma idiotice, mas é isso, é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau.